Candidatos eleitos são diplomados pela justiça eleitoral. Saiba como apadrinhar crianças do projeto Providência. E ainda, a programação de Natal do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. Os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade se reúnem no santuário para celebrar o terceiro domingo do mês e ganham um presente especial. A Igreja Nova dos Romarias ganhou a alegria de 50 vozes do coral Ensaio Aberto, de Belo Horizonte. A apresentação trouxe um repertório diversificado de músicas natalinas, uma mistura que agradou o público. Muito lindo mesmo. Maravilhoso. Sem comentário, de tão bonito. Diversidade que começa pela formação do coral. Uma mistura formada há cinco anos e regida pelo maestro Lindomar Gomes. Os coralistas de diversas faixas de etária, diversas faixas sociais, todos com a intenção de celebrar o canto e a união, a compadernização. A gente tenta levar um repertório natalino, mas sobretudo com a marca e a alegria. A fé, a esperança, a paixão, celebrando o nascimento de Cristo. Cantar aqui no santuário é uma bênção, é iluminação, porque aqui é um lugar muito especial. Depois da apresentação do coral, os fiéis participaram da tradicional missa do terceiro domingo do mês, rezada na intenção de todos os colaboradores da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. A celebração eucarística de cada terceiro domingo do mês é um momento de gratidão a tantas pessoas que, ouvindo a palavra de Deus e contemplando, vivendo a mística do santuário de Nossa Senhora da Piedade, que tem sido um bem para tantas pessoas, é o nosso momento também, enquanto igreja, reunir estes nossos irmãos para agradecê-los a generosidade. O encontro do terceiro domingo do mês sempre foi marcado pelo grande número de devotos da Mãe Piedade, reunião que deve permanecer durante o ano de 2017. A gente tem observado uma participação maior a cada dia, a cada terceiro domingo de cada mês, né? E eu fico na expectativa para que em 2017 essa participação seja maior ainda. Música No próximo dia 24 serão celebradas três missas com horários especiais no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. A primeira celebração será às 11 horas da manhã, seguida da missa das 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela Rádio América e pela TV Horizonte e Canal 19. A última missa vai acontecer às 6 horas da tarde. No dia 25, o Santuário funciona com o calendário normal das celebrações. Mais informações pelo telefone 3651-6335. Os fiéis da capital podem se programar para celebrações de Natal na tenda Cristo Rei, no bairro Juliana. No sábado, dia 24, haverá missa às 5 da tarde. Já no domingo, dia 25, a celebração será às 10 horas da manhã, seguida de almoço, com pessoas atendidas pela Casa de Apoio à Saúde Nossa Senhora da Conceição. O arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, celebra missa dia 24, no Santuário Santo Antônio de Roça Grande, em Sabará. E o bispo auxiliar, Dom João Justino de Medeiros, preside celebração às 3 da tarde e participa de confraternização com moradores em situação de rua, no Vicariato de Ação Social e Política, no bairro Lagoinha. A programação completa de outras paróquias da capital está disponível no site arquidiocesebh.org.br. Uma novidade no projeto Providência na capital. Agora é possível apadrinhar crianças carentes. Cerca de 40 mil crianças e adolescentes de Belo Horizonte já foram beneficiadas pelo projeto Providência. E para que mais jovens possam ter direito também a esse benefício, o projeto está criando o programa de apadrinhamento. E quem vai dar mais informações para a gente é a Fernanda Martins, que é a diretora-geral. Fernanda, qual é o objetivo desse programa? Olha, é uma forma das pessoas poderem participar mais efetivamente do dia a dia das nossas crianças. Normalmente as pessoas não dispõem de tempo, mas querem ajudar de alguma forma. Então, contribuindo de forma financeira e afetiva também, ela pode acompanhar uma criança e apoiar no seu desenvolvimento social, cultural e psicológico também. Vocês já tinham os colaboradores. Agora vocês têm esse programa de apadrinhamento no qual vocês estipulam um valor, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito. Na verdade, nós não estipulamos o valor. É uma contribuição. A gente sugere 30 reais, porque é um real por dia, né? Fica mais fácil para as pessoas. Ou o valor que ela quiser. Algumas pessoas dão um mais, outras um pouco menos. Mas a gente coloca esse valor, um valor simbólico. E assim, com esse valor, a pessoa contribui. De certa forma, faz uma grande diferença para nós. E também ela pode afetivamente vir acompanhar. Ela vai receber cartinhas da criança. Se ela quiser vir conhecer. Então, de certa forma, a gente está largando a rede de relacionamento dessa criança também. E a pessoa que está contribuindo faz o bem. Contribuindo para um cidadão melhor, para uma vida melhor. Parece pouco, mas é grande. É um ato grande para nós. E faz muita diferença. E faz o bem para a pessoa, faz o bem para quem recebe. Então, para nós é um presente. E quem quiser contribuir, como deve fazer? Olha, para contribuir, pode entrar no site, que tem as informações. www.projetoprovidência.org Na página do Facebook, com o mesmo nome. Ou ligar. Então, muito obrigada pelas informações. Ana Flávia de Oliveira, para o Horizonte Notícia. Ainda nessa edição, você vai conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Projeto Providência. O Papa Francisco celebra os 80 anos com moradores de rua. O pontífice comemorou o aniversário na residência oficial com oito moradores de rua. Eles tomaram café da manhã com doces argentinos. Logo depois, o Papa celebrou uma missa com os cardeais. Francisco confessou que tem medo da velhice, que considera uma palavra assustadora. Mas disse que essa é uma fase de muita sabedoria, em que é possível voltar a aproveitar a vida. O nascimento de Jesus é motivo de grande celebração. Tanto que a igreja não comemora só no Natal, mas durante todo o mês de dezembro. A união dos trabalhadores da Cúria Metropolitana antes do expediente é símbolo do Natal. A novena faz parte da preparação para esse momento sagrado. É um momento muito importante para todos nós, que elas nos façam refletir realmente qual é o significado do Natal. Realmente refletir um pouquinho sobre o que foi o nascimento de Jesus, o que ele é. E também abrir os nossos corações para a gente começar também ver o significado realmente desse nascimento de Jesus e fazer nascer novas esperanças entre nós. O Natal representa o nascimento de Jesus. Por isso, a igreja não celebra apenas um dia, mas vive o momento chamado Advento. O tempo do Advento, podemos dizer que é esse tempo pedagógico em que a igreja disponibiliza para todos os cristãos católicos para que o coração realmente possa estar voltado para o Natal. No tempo em que vivemos hoje, com tanta correria, com tantos compromissos, é necessário a gente fazer uma pausa. É sempre necessário, diante daquilo que a gente vai fazer, preparar o nosso coração para que estejamos inteiramente presente naquilo que fazemos. O Advento dura quatro semanas. Começa no sábado, véspera do primeiro domingo de dezembro e vai até o dia 24. E alguns símbolos marcam esse período. A coroa de flores representa a aliança de união entre Deus e as pessoas. Os ramos verdes são a esperança. Dentro da coroa estão as quatro velas. A cada domingo do Advento, uma delas é acesa, marcando a proximidade do nascimento de Cristo, luz do mundo que dissipa a escuridão. A cada domingo acende uma vela. Algumas são todas brancas, outras coloridas. Isso vai de acordo com a comunidade. Não necessariamente tem que ser colorido de uma cor. Vai conforme a comunidade. Mas necessariamente é para marcar esse tempo e esse passo em direção ao Natal que se aproxima. No próximo sábado termina o Advento, mas não o desejo de que o clima do Natal se estenda por todo o ano. Esse foi um ano muito difícil para as pessoas. A gente vê, para todo mundo, no comentário geral, foi um ano difícil. E ter essa mensagem de esperança, eu acho que é muito importante para todos nós. Você já comprou as lembrancinhas de Natal? Uma dica são os presentes da lojinha do Santuário Nossa Senhora da Piedade. Confira. No Santuário de Nossa Senhora da Piedade, você também encontra aquele presente de Natal que estava tão difícil de achar. Para os que buscam uma lembrancinha que caiba dentro do orçamento, o Marcos dá algumas sugestões. Algo simples, mas não menos interessante, não menos especial. Nós temos o suporte de aço com oração de Nossa Senhora da Piedade. Temos imãs de geladeira, imantados para a geladeira. Temos os anjinhos da guarda, que são o suporte para colocar no quarto. O enfeite de maçaneta de Nossa Senhora da Piedade, que tem uma boa saída, que é um produto artesanal aqui do local. Temos também o suporte para a vela com oração, que já vem com a caixinha de fósforos. Todos esses artigos são de aço inox e são também trabalhos manuais. Nós temos artigos de 5 reais, de 8, de 18, de 12 reais. São os artigos bonitos, bem feitos e que agradam a todos os públicos. O espaço Boas Lembranças está em funcionamento há 5 anos e aqui dá para encontrar presentes para a família toda. Para quem prefere algo com o tema natalino, são várias as opções. Nós temos os présepinhos, que acendem a luz. Temos esse présepio que dá para você despendurar na porta ou na parede. O estandarte para colocar na parede, que também é um trabalho todo artesanal. Temos ele assim e temos ele assim. E que tal levar para casa uma imagem da padroeira de Minas? A imagem de Nossa Senhora, que é a réplica. Temos a imagem perfumada dela, feita de glicerina, que também é um trabalho bem artesanal. A capelinha, que também é feita artesanalmente. E a imagenzinha mais simples. Esses também estão a partir de 10 reais. Por aqui, grande parte dos objetos é feito à mão, por artesões que capricham em cada detalhe. Você também encontra outras sugestões de presentes do espaço Boas Lembranças pela internet. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer présepios feitos de materiais recicláveis. Não saia daí! O que é 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 o que